Mais de 400 casos de sífilis congênita, que é quando a mãe passa para o bebê ainda na gestação, foram registrados no Amazonas só no primeiro semestre deste ano. Uma campanha começou ontem aqui na capital para prevenir a doença que é sexualmente transmissível. Essa venezuelana já está no oitavo mês de gravidez. É o segundo filho dela e do marido. Ela já fez a prevenção contra a doença no pré-natal. É muito importante para a saúde do NEM, para tudo. Tem que prevenir? Tem. Tem que prevenir muito. O Amazonas notificou no ano passado 851 casos de sífilis congênita, quando a gestante transmite a doença para o bebê. No primeiro semestre deste ano, 453 casos foram registrados, 631 em gestantes e 327 congênita. Uma vez com diagnóstico positivo, ele tem que procurar o tratamento. 100% tratável, uso um antibiótico adequado, um tratamento adequado prescrito por um profissional. Não posso ir na farmácia e pedir um antibiótico, ou seja, uma subdose. Não, eu tenho que fazer um tratamento prescrito por um profissional de saúde. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Para se prevenir contra ela, o meio mais eficaz é usando o preservativo durante a relação sexual. E para descobrir se tem a doença, é só fazer o teste rápido disponível em 145 unidades de saúde da capital, inclusive nas UBSs. A gestante deve, no mínimo, ser testada três vezes para sífilis durante a sua gestação. Então, no início, no final e no momento do parto. E essa é a melhor forma de você diagnosticar e tratar sífilis para evitar que a criança adquira bactéria e tenha problemas ao nascer. A Secretaria Municipal de Saúde realiza uma campanha de intensificação de combate à sífilis até o dia 20 deste mês, oferecendo testes e orientações sobre a doença. O importante é se prevenir. Suspeitos de roubar e matar um motorista de aplicativo no mês passado aqui em Manaus foram presos em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, e apresentados aqui na capital. O sentimento é de alívio. E eu me sinto com o coração mais tranquilo, porque eles pegaram os assinamentos do meu esposo. Peço desculpa pelo meu choro. Mas a justiça está sendo feita. A esposa de Sidney Araújo, o motorista de aplicativo que foi assassinado depois de uma corrida no dia 28 de setembro, é também motorista e, por isso, não quis mostrar o rosto. Nesta terça-feira, ela teve apoio de vários colegas que protestaram em frente à delegacia, onde os suspeitos do crime foram apresentados. Adélia Dias, Joel da Silva, Maria de Souza e Júnior Pereira são suspeitos de matar o motorista depois de assaltá-lo. Sidney teria reagido. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata na rua Acari, Colina do Aleixo, com as mãos amarradas e uma faca cravada em um dos olhos. Os criminosos também levaram o carro da vítima. Os suspeitos negam ter matado Sidney e falaram para a polícia que um quinto integrante do grupo, Luciano Ramos, de 19 anos, conhecido como Pivete, que está foragido, que teria cometido o crime. A Adélia, juntamente com o seu companheiro Joel, eles eram responsáveis por realizar chamadas nos aplicativos de motoristas de Uber e do 99 Pop. E aí, depois que os motoristas chegavam no local do início da corrida, outras pessoas adentravam no veículo e, quando chegavam no destino final, eles anunciavam o assalto. As prisões fazem parte da Operação Rota 99, iniciada após a morte de Sidney. Segundo a polícia, o grupo integra a uma organização criminosa, responsável por roubos de veículos e latrocínios. Dois dias após eles ter praticado esse crime, lá no local onde eles atuavam, no Beco Jacarezinho, aqui no bairro da União, eles efetuaram a morte de uma pessoa também, com facadas pelo corpo, que foi encontrada despida na rua. Inicialmente, eles negam, mas populares, através de 8-1, nós já temos informações que o grupo participou da morte ocorrida nesse dia. O grupo vai responder por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte e associação criminosa. Agora, a polícia procura pelo outro suspeito, Luciano Ramos. Agora a gente muda de assunto. Solidariedade e sabores cor-de-rosa vêm tomando conta de vários estabelecimentos comerciais aqui em Manaus. É a campanha Outubro Heroico. São empresas que vendem produtos específicos para ajudar pessoas que lutam contra o câncer. O dia começa com um bom café da manhã, é claro, e com solidariedade, melhor ainda. Essa padaria no centro de Manaus aderiu à campanha Outubro Heroico. São sete empresas aqui na capital que, pela primeira vez, se uniram para colaborar com instituições que ajudam pessoas no tratamento do câncer. Algumas instituições são voltadas justamente para essa causa, para ajudar pessoas com câncer que não têm tanta condição. Entre elas, são as duas instituições que estão sendo ajudadas aqui no Outubro Heroico, que é o Lá das Marias e a Liga Amazonense contra o Câncer, que é o LAC. Aqui, o produto solidário é um pãozinho assado, feito com coloração de beterraba e recheio de leite. Sucesso entre os clientes. Uma iniciativa muito boa, participar dessa propaganda, entendeu? Então vamos ajudar o Outubro Rosa. Desfrutar, né? As pessoas que precisam, né? Vale a pena? Vale, vale. O empresário diz que a ideia veio para ficar. Graças a Deus, né? Está começando a cair nas pessoas que estão vindo comprar, estão fazendo, estão ajudando e isso é muito importante. Cada pãozinho custa R$ 3,50. Desse valor, R$ 1,00 de cada unidade é destinado às instituições LAC, a Liga de Apoio à Criança com Câncer e ao Lar das Marias, que cuida de mulheres com câncer. Nessa ação, pai e filho, que já haviam ajudado outras vezes, decidiram repetir a dose. A gente é parceiro de lá, a gente doou, ele tinha um cabelo grande, a gente chegou a cortar, fizemos a doação para as crianças lá no GAC, né? Para a gente é um prazer. Sinto muito feliz, porque eles estão necessitando e eu posso ajudar com o que eu tenho. Então, eu fiz uma boa ação. E quem quer manter a casa bem decorada também pode ajudar as instituições. Nesta loja, no centro de Manaus, tudo rosa, para praticar a ação solidária. Na venda desses produtos, 10% são destinados ao LAC e ao Lar das Marias. As opções por aqui são diversas. A gente sabe o quanto pesa essa doença na vida das pessoas, né? E ajudar nunca é demais. Por mais que seja pequena essa ajuda, mas é onde faz a diferença. Se você conseguir ajudar, juntar uma massa maior de pessoas para ajudar, fica menos pesado para cada um, né? E o resultado é muito maior. Então, a gente não poderia ficar de fora. A ação solidária acontece até o dia 31 desse mês. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho